Oi gente, que é isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlog, galera, dessa vez sejam bem-vindos a mais um vlog E esse vlog aqui é um vlog bem legal, galera, bem legal, porque é com vocês, né, com vocês basicamente É o seguinte, por que que eu vim trazer esse vlog? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando que eu ia abrir tipo uma caixa postal Mas não é uma caixa postal, é um endereço que vocês podem mandar cartas, não é minha casa, então não vou pra lá porque não é minha casa Tá? Então beleza, galera, e eu recebi várias cartinhas, só que faz muito tempo, tipo, cada um veio de uma época ou outra E chegou uma ontem e eu falei, é agora, mano, eu preciso gravar um vídeo mostrando as cartinhas Então se você mandou há muito tempo atrás e ainda não veio em vídeo, eu vi a sua cartinha, chegou Fiquem tranquilos, porque se vocês mandarem pra aquele endereço que tá em todos os vídeos da descrição Vai tá em primeiro, vai ser o primeiro tópico aqui, ó, da descrição desse vídeo Fica tranquilo que vai chegar até mim, beleza? Então se você quiser me mandar presente, cartinha, qualquer coisa, pode mandar esse endereço na descrição que vai receber, velho, que eu vou receber E se você vai em qualquer um dos encontros de inscritos, tanto em São Paulo quanto em Curitiba Pode levar presente, pode levar cartinha, pode levar o que você quiser E leva em bola de futebol, quem puder, beleza? E leva... Bola de... Bola de não, comida Comida que é muito legal, que a gente vai fazer piquenique E a gente vai fazer campeonato no de São Paulo Do de São Paulo sim, porque no de Curitiba eu sei que não tem quadro lá de futebol Mas no encontro de São Paulo nós vamos fazer um campeonato de meninas contra meninos E óbvio que as meninas vão ganhar porque... Mano, 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 mano Óbvio Mas beleza, levem... Tipo, as meninas vão de camiseta vermelha e os meninos vão de camiseta azul, beleza? E se você tem uma camiseta vermelha e uma blusa vermelha, leva as duas Vai de camiseta vermelha e blusa vermelha Porque se alguém lá não for de camiseta vermelha, você empresta sua blusa Aí fica os dois de vermelho, beleza? Então, quem puder ir de blusa e camiseta vermelha das meninas vai E quem puder, os meninos de blusa e camiseta azul vão, beleza? Vai ser muito legal, a gente vai fazer um campeonato meninas contra meninas Não só em futebol, mas como várias outras coisas Corrida, não sei, velho, o que a gente conseguir fazer lá E é isso, galera, era basicamente isso E se você não sabia que tem encontro de inscritos, eu vou deixar o link do vídeo na descrição E se você já tem certeza absoluta que você vai ou no encontro de inscritos de Curitiba Ou no encontro de inscritos de São Paulo Eu vou também deixar o link na descrição dos dois eventos no Facebook Então vai ter lá o meu endereço pra mandar as cartinhas O link do vídeo, o link do evento de São Paulo no Facebook E o link do evento de Curitiba no Facebook, beleza? Então vai estar essas quatro coisas aqui na descrição Então é nóis Então é isso, galera Deixa eu mostrar pra vocês as cartinhas que eu recebi Ó, deixa bonitinho Deixa tudo nesse papel, nesse envelope aqui, ó Pra não perder, pra não amassar Chegou ontem essa cartinha aqui Que veio um desenho desse passarinho aqui, ó Olha que lindo Eu achei que ficou muito fera, muito fera Muito fera, muito obrigada Chegou essa cartinha que eu amei muito Porque veio com um mini lápis, olha Aqui, ó, deixa eu focar pra vocês verem Veio um mini lápis nele, mano Olha que coisa fofa E eu gostei muito com isso E a cartinha foi super fofa, muito obrigada Foi mandada pela Amanda Oliveira Muito obrigada Um beijão, Amanda E ela também desenhou um Pikachu Um Pikachu com uma correntinha aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Que é uma correntinha que era pra estar colada aqui em cima, ó Ó, ela tá caindo Muito legal esse Pikachu Eu também ganhei esse desenho da Laura Be... Bemu? Desculpa se eu tô falando errado seu nome Mas é, Bemu Da Laura, da Laura, da Laura Obrigada, Laura Ficou muito fera esse desenho Juro, eu amei de coração Olha só, galera Ficou muito fera, velho Eu recebi também esse desenho aqui Que é da Duda Muito obrigada, Duda Ficou muito fera Esse desenho aqui é da XMA Que eu ganhei do Gustavo Abdur Acho que é Abdur Obrigada, Gustavo Ficou muito legal Eu achei muito fera esse desenho E eu recebi uma cartinha da Tati Ah, um beijão pra Tati Acabou a bateria da câmera, galera Mas é o seguinte Ah, muito obrigada, Tati Ficou muito legal a cartinha Muito obrigada mesmo Um beijão E é isso, galera Não tem mais nada pra falar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desça a like, se inscreva no canal Que é muito importante E não esqueçam de checar as quatro coisas aqui na descrição O meu endereço Pra você poder mandar cartinhas O link do vídeo que eu falo sobre os encontros de inscritos E o link do evento do Facebook de Curitiba E também de São Paulo Então é isso Um beijão pra vocês E valeu